Começa nesta quinta-feira, dia 3 de novembro, a ampliação do público-alvo para vacinação com... É contra a meningite o nome lá? O que fala? É isso mesmo, né? Tô falando certo? A meningite meningocócica C, vacina que previne contra a meningite bacteriana, né? Podem ser vacinados pessoas de 16 a 30 anos, estudantes, professores e trabalhadores de educação superior e profissionais da saúde. Tá aí o chamado.